Existe um rio Além do céu Além das nuvens Meu lar de amor Pra beber deste rio Tem que ser vencedor Além do rio Ver meu Senhor Existe um rio Como cristal Fonte de águas vivas Além do céu Pra beber deste rio Ansiosa estou Além do rio Ver meu Senhor Existe um rio E quem vencer Das águas cristalinas Irá beber Pra beber Pra beber deste rio Tem que ser vencedor No rio No rio da vida Ver meu Senhor Existe um rio Existe um rio Além do rio Além do rio Ver meu Senhor Amém 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 A CIDADE NO BRASIL